O que era para ser um fechamento de um dia de trabalho para uma dupla de amigos, terminou em morte. Presta atenção. Uma briga por causa de garrafas de bebidas alcoólicas acabou com o que seria o encerramento de um dia com chave de ouro em Governador Valadares. Roberto Tomás e Flávio Mota vão contar essa triste história para a gente aqui na reportagem. Pode balançar. Pelo caminho, estilhaços de vidro e vasilhames de cervejas ficaram espalhados. As marcas do sangramento foi por causa de um golpe profundo no pescoço de Alisson Rafael Pereira, de 38 anos. O homem foi atingido com este gargalo de uma garrafa de cerveja que perfurou a traqueia. Testemunhas contaram para a polícia que o dono da casa fazia o uso de bebida alcoólica na companhia de um conhecido aqui na calçada. Ao passar dois vizinhos, eles foram convidados a tomar uma saideira. Com a negativa dos dois, o dono da casa ofereceu para que eles levassem duas garrafinhas para casa. A visita não gostou dessa ideia e foi tirar satisfação. Os dois entraram em discussão. Um deles quebrou a ponta de uma das garrafas e deu um golpe certeiro no pescoço de Alisson. O corte profundo fez o homem cair, com a garganta sangrando neste local. E minutos depois, ser socorrido por uma equipe do SAMU e levado em estado gravíssimo para o hospital municipal. Tem tempo que ele mora aí e nunca tivemos problema de ocorrer. É só os dois, ficava ele aí e o pai. O pai era viajante, trabalha com caminhão e aí só fica viajando. E ele ficava aqui, trabalhava aí no outro serviço e ficava aqui. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado e estancou o sangramento. Mesmo assim, o corte profundo fez o homem perder muito sangue. Ele foi levado em estado gravíssimo para o hospital municipal de Governador Valadares. Durante a madrugada desta terça-feira, ao deixar o bloco cirúrgico, o quadro clínico de Alisson Rafael Pereira, de 38 anos, piorou. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o crime, o suspeito de 26 anos contou para a polícia que não se lembrava de nada. Ele foi preso em flagrante e levado para o hospital, em seguida para a delegacia. Eu escutei discussão, ele já estava deitado, né? Ele não saiu cá fora para olhar, não. Eu vi discussão, mas eu pensei que era... não imaginava que era aqui. Tinha muita gente, tinha muita gente ali naquela esquina, conversando. E a gente escutou barulho, eu escutei, parece que foi um tombo muito grande. Eu ainda falei com a minha mãe, alguém está discutindo, jogando uma outra pessoa fora ali. A pergunta que fica, e não quer se calar, é... O que pode ter acontecido para que a comemoração entre dois amigos resultasse em fúria por causa de uma garrafa de bebida alcoólica? Sempre a gente via ele aí, em pé, conversar, batia o maior papo com a gente. A gente boa, dando pra gente conversar com ele e tudo. Mas não sei o que foi que aconteceu. A gente não saiu aqui fora para ver, né? Só via agora, amanhã. E o mais triste dessa reportagem contada pelo Roberto Tomaz aí, e também a nossa edição escreveu aí, briga entre amigos. Essa é a parte mais triste da história, né? O uso da expressão amigos aí não é porque a edição quis usar, não. É porque quem disse lá na ocorrência aos policiais, contou que eles, de fato, eram amigos. Agora, o que a gente pode discutir é que nível de amizade é esse e o que significa amizade para certas pessoas. Lembra daquela história? Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, né? Um amigo meu cantou para mim uma vez, como diz o ditado, né, Nico? Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete palmas. Falei, o quê? Uai, cada um tem um conceito de amizade, uai. Uai, eu sei o quanto que eu pago caro para ser amigo, uai. Porque para mim a lealdade está acima de tudo. Está acima de tudo. Eu, quando sou amigo, eu sou mesmo. E graças a Deus, o Papai do Céu me deu o dom de fazer amigos, tá? E amizade sem interesse, que é a melhor parte do negócio. É? Agora, amigos brigam por causa de bebida. Ah, mas é porque estava embebedado, Nico Mendes. Ah, é porque em outros casos a pessoa comenta em casa, né? Ah, deve ser porque estava com droga. Não, gente, vamos parar. Vamos parar com essas desculpinhas. Quando a pessoa tem uma propensão a ser violenta, ela acaba usando aí o álcool como um álibi. Mas a lei não comporta isso mais. Que vergonha, né? Que vergonha. Nossa, Deus. Amigo acabar com a vida de outro amigo assim? Meu Deus do céu. Não, aí a gente pode pensar, né? Já que a briga foi por causa de uma bebida alcoólica e terminou com um deles morto. A vida dessa pessoa morta, ela valeu o equivalente a essa bebida alcoólica que estava em disputa. E, claro, né? Valeu também um pouco de cifras, de intolerância, de ignorância. é o que nós temos para hoje. Que mundo é esse? E eu quero ir viver até 150 anos, ó. Ontem fui visitar a minha mãe e fiquei pensando lá, conversando com a minha mãe. Pensando assim, será que eu quero viver até 150 anos também? Minha mãe não tem 150 ainda, não. Mas vai chegar lá. Aí eu vou viver até 150 anos para ver essas tragédias aí? Quero viver isso tudo, não.